Estamos de volta ao vivo para toda a região e a Jéssica fala sobre eleições, né Jéssica? Exatamente, Casa Grande. Eu trago para vocês a agenda dos candidatos. Vamos então agora ver como será e a terça-feira dos candidatos a prefeitos de Arassatuba. O candidato do PSDB, Dilador Borges, vai gravar programas eleitorais e terá um encontro com moradores dos bairros Etempe, Atlântico e Concórdia. O candidato do PT, Hélio Consolaro, faz corpo a corpo com eleitores enquanto a equipe de campanha adesiva carros de apoiadores. O candidato do PTB, Luiz Fernando de Arruda Ramos, terá a gravação do programa eleitoral agora à tarde. E à noite se reúne com moradores da região central da cidade. Agora eu mostro para você de casa os compromissos dos candidatos à prefeitura de Rio Preto. Lembrando que de acordo com o acerto feito com os partidos, os candidatos foram divididos em grupos que têm a agenda divulgada em dias alternados. Dá uma olhada. O candidato do PT, João Paulo Rilo, cumpre a agenda na Assembleia Legislativa em São Paulo. E à noite tem uma audiência pública com servidores da Defensoria Pública, também na capital paulista. O candidato do PSDC, Cael Lotti, terá uma sabatina na ACD agora à tarde. E vai passar o resto do dia de plantão no comitê eleitoral. O candidato do PSB, Orlando Bolsoni, cumpre a agenda na Assembleia Legislativa de São Paulo durante toda a tarde. Em Presidente Prudente, a regra é a mesma de Rio Preto. Veja agora a agenda de parte dos candidatos para essa terça-feira. O candidato do PMDB, Agrippino Lima, não tem agenda programada para hoje. O candidato do PT do B, João Cláudio da Silva, o Dodô, visita o Distrito Industrial da cidade. E à noite se reúne com moradores do bairro Cervantes 2. O candidato do PSOL, Donizete Marcelino, participa da gravação do programa eleitoral, faz visitas a diversas empresas e à noite tem uma reunião com os candidatos a variadores que compõem a chapa. O candidato do PPS, Fábio Sato, faz visitas às empresas da Zona Norte e Leste. À noite participa de uma reunião com moradores da Zona Leste da cidade e grava o programa eleitoral. Amanhã a gente volta com mais conteúdo sobre eleições 2016 aqui na tela do SBT Interior, né Jéssica? Com certeza, Casa Grande dá para acessar, continuar acompanhando tudo, viu? No nosso portal, sbtinterior.com. Acesse. Acesse.